O que você acha desses pontos que a Erika levantou, Nicolas? Eu fico um pouquinho perdido novamente, a Erika conhece claramente muita área gamer, eu nunca tive contato com essa área de produção de jogos, eu consigo falar mais sobre a parte realmente de esporte eletrônico. Então dentro do esporte eletrônico, explica para a galera uma coisa que a gente estava falando aqui, inclusive antes de entrar ao vivo, por que a galera dos esportes não se posiciona politicamente? Por que as empresas podam tanto e controlam tanto o comportamento das figuras desse cenário? Eu queria que você explicasse. Eu acho isso bem interessante, porque a gente vê que existe uma poda, muita gente tem muito medo de se posicionar em assuntos políticos, mas sobretudo sobre declarar principalmente voto, eu acho que esse é o principal medo, eu acho que é um direito de qualquer cidadão, inclusive. Então a gente vê muita gente, muitas pessoas do cenário, onde elas são claramente progressistas, elas falam disso dia após dia, a gente tem um expoente muito grande nisso, principalmente nas equipes de produção das competições e tudo mais, onde a gente teve um exemplo disso muito legal, eu acho que isso é muito legal de ser citado, na Europa, fugindo um pouco para também não expor o pessoal daqui do Brasil, na Europa todo o setor de produção da Riot Games, quando foi anunciado o patrocínio da Neon, que é uma cidade inteligente do Oriente Médio, que o dono é um príncipe super homofóbico, que não deixa pessoas LGBTQ e mulheres terem direitos, quando foi anunciado esse patrocínio, a equipe falou, olha, se tiver esse patrocínio a gente não trabalha. Então existe sim um posicionamento claro dessas pessoas, isso funcionou, inclusive logo depois foi um grande escândalo, logo depois esse patrocínio foi cancelado, isso lá na Liga de League of Legends europeia, e a gente vê isso um pouco aqui no Brasil também, a gente vê muitas pessoas da parte de produção, também produção de conteúdos autônomos, se posicionando politicamente em certos assuntos, então olha, aconteceu isso com uma mulher trans, completamente contra isso, enfim, mas quando chega na hora de um debate político de falar de candidato, existe uma trava, eu acho que esse, não vou falar polarização, porque polarização é meu, citando medo e delírio em Brasília, mas a gente vê que talvez por conta de a discussão política ter se tornado tão focada em uma figura, né, e se você é contra essa figura, ao favor dessa figura, você já é demonizado, especialmente por empresas e que contratam, né, eu acho que existe esse medo, então a gente vê muito, né, essa situação das pessoas se posicionando em questões ideológicas, mas tendo medo, né, nem sempre, isso já é bastante podado, mas menos ainda quando a gente tem um posicionamento de declaração de voto, estou apoiando tal deputado, tal presidente, né, tal candidato, e a gente vê uma dificuldade muito grande nisso, porque a gente tem, né, vazou a lista, né, de pessoas que não poderiam ser patrocinadas, se não perderiam regalias, né, a gente viu isso, Felipe Neto passou isso, então isso acontece, né, as pessoas que se posicionam de um ou de outro lado perdem contratos, não são mais contratadas, não conseguem mais receber patrocínios, e existe essa poda realmente, né, e é bem complicado isso, né, até algumas agências de marketing não podendo citar palavras específicas nas suas ações, então, assim, existe esse medo, sim, existe esse medo.